Mas então o jogador de basquete não pode treinar hipertrofia? Eu já bati na tecla em vídeos anteriores que o jogador de basquete não deve treinar igual um bodybuilder. Mas isso não quer dizer que a hipertrofia não tem papel importante na performance de um atleta, porque o tamanho do músculo aumenta sim o potencial de produção de força e potência desse músculo. O que a gente tem que analisar é se essa hipertrofia não está atrapalhando a nossa performance. Então conforme eu for ficando maior ali, será que eu também estou ficando mais lento? Estou saltando menos? Será que meu arremesso está piorando? Então se a gente pensar nessas coisas e ver que está sendo prejudicial para a minha performance, eu tenho que botar um pezinho no freio e pensar em treinar de outra forma. Mas olhando pelo outro lado da moeda, como é que eu inicio o processo de hipertrofia? Como é que eu decido que eu preciso ganhar massa muscular? Eu acho que isso vai muito de observação. Então observar o próprio corpo, se comparar com companheiros de equipe, com adversários da mesma posição, e ver se a gente está maior ou menor que essas pessoas e como está a nossa produção, a nossa performance na quadra em relação a esses adversários. A gente também pode se comparar com o objetivo que a gente tem lá na frente. Então, por exemplo, armadores da NBA tem em média 1,86m e 85kg com 6% de gordura corporal. Então será que eu estou nesse padrão? Se o meu objetivo é chegar na NBA, talvez seja uma boa ideia eu buscar esse tipo de corpo para eu conseguir performar no mesmo nível dessas pessoas, ou pelo menos ter uma chance. Bom, e aí decidido então, eu realmente resolvi que eu preciso aumentar a minha massa muscular, como que eu faço esse processo? A primeira coisa é não ter pressa. A gente não deve aumentar a massa muscular de forma muito rápida, porque o basquete é um jogo de salto, de mudança de direção, e a nossa densidade óssea não acompanha o aumento de massa muscular. Então, para uma saúde óssea, a gente tem que pensar ali em aumentar de 2,5 a no máximo 4,5, 5kg por temporada. Isso também é importante para não afetar a nossa coordenação, nosso arremesso, não atrapalhar muito ali a nossa técnica de jogo. E aí, como que acontece a hipertrofia? A hipertrofia vai se dar através de 3 fatores. Tensão mecânica, dano muscular e estresse metabólico. E a gente vai manipular algumas variáveis de treino para conseguir gerar esses 3 fatores. A primeira variável é a intensidade do treino. Então, quando eu trabalho de 1 a 5 repetições, entre 85% e 100% da minha repetição máxima, eu estou trabalhando em cima da tensão mecânica. Isso porque a tensão mecânica acontece quando eu tenho contrações mais lentas. E ao trabalhar com cargas altas, naturalmente eu não vou conseguir me mover de forma veloz. Então, acontece muita ativação muscular ali, a gente está se movendo de forma lenta, tentando empurrar aquela carga e eu tenho muita tensão mecânica. Então, além da hipertrofia por essa via, eu vou gerar também bastante força. Já se eu trabalho entre 6 e 12 repetições, com uma carga moderada de 75% a 80% da minha repetição máxima, eu vou gerar mais dano muscular e mais estresse metabólico. Então, outras vias de hipertrofia com essa faixa de repetições e intensidade. E aí, se eu trabalho mais de 12 repetições, então 15, 20, 30 repetições, eu consigo hipertrofia porque eu vou gerar estresse metabólico, eu vou gerar dano muscular. Se eu chegar muito perto da falha ou até a falha, eu vou ter também a tensão mecânica. Só que tudo isso vai ser muito custoso, vai gerar muita fadiga e também eu vou perder muito tempo sem o ganho de força, que é importante para a gente performar na quadra. Para um bodybuilder, ter força, ter capacidade de mover objetos, de acelerar, de ter potência, não é importante. O importante é a estética. Mas para o jogador de basquete, a gente precisa otimizar o tempo, então a gente utiliza uma faixa de repetições e intensidade que me dê mais além da hipertrofia. Bom, a segunda variável que também é muito importante é o volume de treino. Eu posso começar com 10 séries por grupo muscular por semana. Então, pensando em hipertrofia do peitoral, por exemplo, eu posso fazer 5 séries de supino reto mais 5 séries de crucifixo. E aí está as minhas 10 séries por grupo muscular naquela semana. Se eu sou iniciante ou se eu estou, por exemplo, em temporada com bastante jogos acontecendo na semana, eu posso trabalhar com 4 séries na semana por grupo muscular e eu vou conseguir ter ali algum resultado em termos de hipertrofia também. E pensando na progressão do volume, eu posso aumentar até 20% das minhas séries por semana. Então, por exemplo, se na primeira semana eu fiz 10 séries, na segunda eu posso evoluir para 12 séries. Lembrando que a gente tem uma coisinha chamada volume máximo recuperável, ou MRV, que é entre 15 e 25 séries. Ou seja, entre esse limite eu consigo me recuperar de uma sessão para outra, ou de um dia para o outro. Se eu coloco mais séries do que isso, eu começo a ficar muito fadigado e eu vou prejudicar a performance. Então, tem que analisar o teu corpo, porque tem respostas individuais a isso, e ver se tu responde melhor a 15 séries por semana, ou se tu consegue chegar até 25 séries por semana, que com jogador de basquete é meio raro, mas tenta te manter dentro dessa faixa e não passar muito disso. E também, óbvio, leve em consideração se tu está de férias, está na pré-temporada ou está em temporada para tomar essas decisões. Mas enfim, em questão de dividir esse treino, eu gosto de trabalhar de 2 a 3 exercícios diferentes por grupo muscular e mudar esses exercícios a cada 4 a 6 semanas. Outra coisa importante é dividir esse treino. Então, ao invés de eu fazer, por exemplo, 10 séries de peitoral na segunda-feira, e depois só vou fazer peitoral de novo na próxima segunda, ou seja, uma semana depois, é melhor, parece que dá melhores resultados, fazer 5 séries na segunda-feira e depois mais 5 séries na quinta-feira, por exemplo. Então, dividir esse número total de 10 séries em 2 dias diferentes. E outra variável muito importante de treino é o descanso entre séries. Ele é um pouco esquecido, mas ele é fundamental para a gente ter resultado. E por muito tempo a gente trabalhou com descansos curtos para hipertrofia. Por exemplo, o mais famoso é 45 segundos. Mas hoje a gente sabe que descansos maiores podem ser mais benéficos para a gente ganhar massa muscular. Então, por exemplo, para levantamentos principais, como supino, agachamento e levantamento terra, a gente pode trabalhar com descansos de até 2 a 3 minutos. Para levantamentos auxiliares, a gente pode trabalhar com descansos de 60 a 90 segundos. Isso é importante para a gente conseguir se manter trabalhando com cargas altas. Porque quando eu fico cansado, eu não consigo levantar tanto peso. Também eu vou conseguir trabalhar com mais qualidade de movimento, o que é muito importante para um jogador de basquete. E aí eu tenho os tipos de exercício. Eu vou fazer um mix entre exercícios multiarticulares e uniarticulares. E também vou fazer um mix entre exercícios com peso livre e em máquinas. Normalmente, quando eu faço exercícios bilaterais, onde eu tenho mais estabilidade, eu vou usar peso livre. E quando eu faço exercícios unilaterais, onde eu tenho menos estabilidade, eu vou usar máquina para me dar sustentação e eu conseguir colocar a intensidade que eu quero no treino. Outra coisa importante que eu já falei antes é variar esses exercícios a cada 4 a 6 semanas para eu não atingir o meu platô. E uma coisa muito importante, talvez a mais fundamental desse vídeo para ganho de massa muscular é que eu tenho que chegar sempre muito próximo da falha. Eu não preciso chegar à falha muscular em todos os exercícios, todas as séries, mas eu tenho que chegar muito próximo. Normalmente, eu vou deixar somente uma ou duas repetições sobrando no meu tanque em cada série. E eu vou sim chegar na falha, mas eu vou fazer isso em um exercício por grupo muscular na última série do meu treino. Isso é para não atrapalhar a qualidade do restante do treino. E eu também quero chegar na falha em exercícios que são uniarticulares ou em máquinas para eu conseguir manter a qualidade do meu movimento mesmo chegando na falha. Ou seja, eu não te aconselho a chegar na falha em exercícios como agachamento, levantamento terra, supino com barra, porque é simplesmente desnecessário. Outra coisa importante, trabalha com falha durante o período de off-season ou férias ali ou então na pré-temporada. Durante a temporada não é interessante porque a gente quer justamente evitar a fadiga. E aí lembra sempre que a alimentação tem um papel fundamental na questão da hipertrofia. Se eu não tenho um balanço energético positivo, eu não consigo gerar hipertrofia porque eu estou gastando mais do que eu estou consumindo. Vamos usar uma analogia de um muro de tijolo, por exemplo. Se eu começar a construir um muro e eu não tenho tijolo suficiente, esse meu muro vai ficar cheio de buraco. E a mesma coisa acontece no processo de hipertrofia. Então eu tenho que ingerir o suficiente para conseguir ter o resultado que vai vir do meu treino. Bom, e aí acho que sobre treino de hipertrofia era mais ou menos isso, mas eu quero voltar um pouco lá no início para te lembrar de refletir sobre as tuas necessidades. Lembra que se tu quer ser jogador de basquete, tu não quer ficar igual um Rony Coleman da vida aí. Então reflete muito em cima disso. Pensa aí se tu é um armador, se tu é ala, se tu é pivô. Te compara com outras pessoas bem sucedidas nessa posição e toma a tua decisão sobre onde tu quer focar teu treino. Se tu precisa de mais massa muscular, usa as dicas que a gente acabou de dar aqui nesse vídeo. Mas se tu acha que está com massa muscular suficiente e tem que trabalhar outras capacidades, de repente foca mais no treino de velocidade, de potência, de força, que são realmente as partes mais importantes para um jogador de basquete desenvolver. E aí